O ator Benji Gregory, que fez sucesso no papel como Brian Tanner no seriado norte-americano Alfie Wetemoso, morreu aos 46 anos. A notícia foi confirmada pela irmã do ator numa publicação nas redes sociais. O artista e seu cão de serviço, Hans, foram encontrados sem vida dentro do carro do artista em 13 de junho, no Arizona, Estados Unidos. Mas a morte só foi divulgada nesta quinta-feira, 11 de julho. Gregory nasceu na Califórnia e se tornou conhecido na série Alfie Wetemoso. Ao todo, ele participou de 101 episódios do seriado, que foi ao ar entre os anos de 1986 e 1990. Ele era o filho mais novo da família Tanner. Ao portal TMZ, a irmã do artista informou que ele sofria de depressão, transtorno bipolar e tinha um distúrbio do sono que, muitas vezes, o mantinha acordado por dias. A causa da morte está em investigação. Para mais informações, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo.